Cara, vocês sabiam que tem um bagulho do Blocks Fruits, tipo, literalmente, tipo, o que sofruta do Blocks Fruits diz sobre você? E, querendo ou não, eu fiquei muito curioso nesse vídeo, extremamente muito curioso, deixando bem claro, o vídeo original não é meu, a ideia foi de outro carinha, ele se chama The King, então é isso, tá ligado? Se vocês quiserem ver o vídeo original vai estar na descrição, claro, totalmente, o canal dele também, tá? Deixando todos os méritos, foi ele que fez, não fui eu. E eu fiquei bem curioso nisso, porque literalmente o título do vídeo é, o que sofruta do Blocks Fruits diz sobre você? Isso aqui é explicitamente pra quem joga Blocks Fruits, mano. Pra quem joga One Piece de Roblox, então, bom, vamos ver isso aí, o que nossa fruta diz sobre nós, ou a fruta favorita também, é claro. Então, bom, eu quero ver aí o que a fruta favorita de vocês diz sobre vocês, tá ligado? Qual é a fruta favorita de vocês, vocês vão comentar. Pra quem não joga Blocks, eu vou falar, bom, eu vou falar qual é a fruta qual, ela também ainda vai dar pra saber, tá ligado? Só por ver a imagem. Então, bom, é isso, quem não joga Roblox, sei lá, se uma fruta no Roblox tiver outro nome, eu vou falar pra vocês, ah, essa aqui é mágo, tá ligado? É isso, tipo, é uma fruta favorita. Igual, a minha fruta favorita, as minhas duas frutas favoritas de One Piece, tipo, de todas, que eu acho muito foda. Uma é a Yummy, que eu acho o poder daí muito legal, a ideia de poder absorver tudo e os caramba. E a outra que eu gosto muito é a Ito, que é a do Flamingo, que por causa da gaiola eu acho isso muito foda. Então, bom, vamos ver o que minha fruta vai dizer sobre mim. Ah, outra fruta que eu acho muito massa também é a Fenix, velho, eu acho muito da hora. Ah, a Bomb, você deve... Ah, a Bomb, isso aqui é pra quem é do Roblox. Você deve ser novo no jogo ou só ficou entediado e resolveu comer isso? Meleca explosiva, tá. Legal. A Bomb é, tipo, dane-se. Spike, viu que tava no estoque e era baratinha. Ou é iniciante, ou quer tentar inventar moda no PvP. Chope, que essa aqui é a do bug. Anteespadachim, você é um antespadachim, né, você não gosta de ninguém de espada, ou cansou de lutar contra alguma espada OP, ou só achou no chão mesmo. É, pode ser. Também tem essa, tem as alternativas, só achou no chão mesmo. Nossa, isso é horrível. Raridade de nutricia. Tá, essa aí é a Boeing, é a tipo a que pula. Deve usar só pra irritar, bater e sair correndo, ou é só iniciante, né. É, nossa, essa fruta é muito chata, na moral. Raridade nutricia. Gordão. Estiloso, o guarda-chuvinha. O meteoro da gravity em pessoa. Gordão. O que só for você? Quilo, gordão. Tá, você tem aquilo, gordão. Vamos ver. Ah, do Smoke. Fumante, por que você comeu isso? É, o Smoke é meio inútil mesmo. Spin. Helicóptero, 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 helicóptero. Helicóptero, helicóptero, helicóptero. Ah, é. Poderzinho de fogo é legal mesmo, não tenho nem o que dizer. É uma fruta bem mediana, só toma cuidado com o usuário de magma. É, fica meio foda. É a mera essa. Essa aí é a mera. É a do Ace. Falcon, nem sei o que dizer. Queria tanto ser um pássaro. Fruta do pombo, show de bola. A do gelo, ó. Gosta de andar na água. Deve achar satisfatório congelar os outros. Você não fica campeonando na água, não, né? Ou gosta do Crocodile ou do Gara. Ou os dois. Ou pegou pra upar ou pra comprar no PPP. Tem uns combos doidos. Ou gosta do Crocodile ou do Gara. É. Porque a fruta da areia parece muito bagulhante. Oh, olha ela. Iami. Muita gente usa isso. Certeza que é bounty hunter. Estunda com a dark e usa espada. Será que eu acerto a espada? Tu cheita? Acertei? Caraca. Cara, o cara que joga de Iami é muito desgraçado, né? É bounty hunter. Bounty hunter literalmente é a pessoa que sabe matar os outros. Literalmente. É isso. Vamos ver as outras. A do fantasma, Iami. Alguém já te matou e pensou que tinha acabado? Mas, além disso, só troca logo. É. Que é ruim. Mini Buda. Só que ruim. Fruta do Drip. Por favor, troca isso. A daimot. A light, ó. Eu sei que você corre demais. Deve ter usado pra farmar. Faz trocadilhos com o nome original da fruta. É. Porque o nome original é pica-pica no mim. Deve ser um bom bounty hunter. Com uns combos malucos. E comeu porque tava entediado. Ou só comeu sem querer e é iniciante. Mas, pelo menos a pessoa que você percebeu por você. A mera. A do amor. É. Ah. Tá esperando o Gear 4 faz tempo. Que dó, velho. E a de borracha. E agora vai ter que esperar mais pelo Zinthorce pra achar um Rumble. E ele não te acertar nada. Você vai ser o rei dos piratas. Que dó, mano. É uma fruta muito ruim, velho. A do Luffy no jogo. Tipo, muito, muito ruim, meu. Legal, você usa barreiras. Agora para de empurrar os outros na água aí. Troca isso logo, é. Quem usa barreira é literalmente isso. Magma. Acha de efeitos muito legais. Comeu pelo dano da fruta, que é muito grande. Deve falar, easy, quando derrota alguém. É, a mágoa é bem roubada. Deve correr muito. Deixa os bounty hunter malucos. Ou é um bounty hunter e o povo fica maluco tem outro transporte. É. Adora um tsunami. Te chamam de spammer. Para imediatamente rir com gura, 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 gura. Ou, vive farmando. Todo mundo quer fazer raid contigo. Será que ainda vão te chamar quando você trocar a fruta? Brincadeira ou não. É que dali é a Buda. A Buda é muito boa no Bloxford Spare Range. Homem-Aranha. Deve ser meio tóxico. Mas só quando perde, aí tu. Caraca. Aí é meio foda mesmo. Aí é meio foda. Oh, a Fênix é massa. Gostou muito do Awakening. Tomou nerf. Galinha Azul de Fogo Braba. Melhor médico. Fã do Marco. É, foda, né, mano? Tomou nerf. Deve até ser bom no PVP. Mas chama de spammer. Fã do Eminem. Torce para não achar o usuário de gomo. É, Polo de V2. Verdade, né? Se achar o usuário de gomo, você não arranja nada. Porque não dá dano. Ah, pau, pau. Ou a espadachinha usa a gun. Bald Hunter, certeza. Muita gente usa pau. É tipo Dark. É. Pensou que fosse boa, né? A do Meteoro lá. A do Almirante. Agora você joga pedra e voa numa pedra. Mas não desista. Você consegue ganhar com qualquer fruta. É, foda. A do Meteoro é bem ruinzinha mesmo. Bem, bem ruinzinha. Tá doidinho pro Awaken. Fanboy do Katakuri, certeza. Quem não sonha em virar um Dante, né? Provavelmente usa a Mugura. Caraca. Tá doidinho pro Awaken. É foda. Aí é foda. Oh, a da Sombra. Agora você derrota muita gente. Mas provavelmente era ruim no PVP. E preso dessa fruta. É. É foda. A Venom. Deve ser achar um deus. E meio que é. Ei, desça daí. Só spam fica no ar, né? É foda. Deve ser fã do Lau e fica repetindo chambles. Ou tu é bom mesmo. Ou tu só gosta de jogar o mapa na cabeça dos outros. É legal mesmo arrancar uns pedaços do mapa. É. Bom. A Op Op no Mi não é uma das melhores pro PVP, né, véi? Em Box Fruit. Nem um pouco é uma das melhores pro PVP. É bem difícil jogar na real com ela. Oh, a da Big Mom. Talvez nem você tenha se acostumado com um tanto de poder. Ele ainda tem um solzinho de óculos. A Dragon é muito roubada. Você é digno de pegar a Flut do Dragão. Agora vou e livre. Não tão livre também. Você pode descer daí um pouco. Até hoje reclamo dessa fluta. Mano, a Dragon é muito roubada. PVP, véi? Tem como. Que massa. Caraca, da hora as referências que ele colocou, véi. O que sua espada favorita diz sobre você também ele fez. Cara, a minha é e ouro. Vamos ver o que a é e ouro disso. Quer ver? Com certeza é peito em mim. Fica vendo. Vamos lá. Deve ter trocado. Nem tem ela. Deve ficar irritado quando perde pra uma arma grátis ou faz de farmar. Shard Man Bolt Hunter. Será que você pegou só pra ter o título de Slayer of God? É. É. A Dark Blade. É. Bom, não tem nada demais sobre ela. Depois eu quero ver as outras. Mas bom, eu vou deixar no vídeo por aqui. Se quiser curtir, deixa aquele gostezão. Comenta uma coisa aqui nos comentários. Até o próximo vídeo do canal. Falou. Tchau. E é isso aí. Fui.